Olá rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte hein, bora ver como é que ficou a favela cheia de neve mano, o que é nesse visual da favela mano, mano eu tô tentando ver o que eu vou fazer com esse dinheiro ainda cara, eu ia fazer o evento hoje, vamos ver se eu vou conseguir cara, vamos ver, vamos dar uma olhada aqui na favela, acho que eu tô com um aqui na minha cabeça aqui já, vamos ver se vai dar certo hein, beleza, vamos subir aqui na favela como é que vai tá, tem que me livrar desse dinheiro aqui, só que esse dinheiro não, o cara do nada me deu dinheiro, abre o portão, caramba, como é que tá bicho, tá, tá branquinho mano, tá bom pra se esconder lá em cima hein, difícil de achar hein velho, Olha como é que tá bicho, ficou bom hein, climazinha aqui de neve aqui na favela Top top são, olha como é que ficou a montanha, olha as árvores, os caras todas branquinhas, eita nóis, rodou, rodou Vamos continuar subindo aqui, caramba Ixi, tá muito ruim mano, aqui era barro, já ficava ruim pra passar, imagina com neve velho, barro com neve, mistura boa Pra cá tem nada, vamos ver como é que tá o lago aqui, tá congelou? Congelou não né, podia congelar nesse lago aqui embaixo aqui Vamos ver se congelou, acho que não, acho que eu vi onda ali ó, tem onda, olha lá Nossa, olha como é que ficou a quadra Vou dar uma descida ali pra ver como ficou a quadra velho Já botei o chapéuzinho, pá Padrinha como é que ficou mano, meu deus do céu Dá pra jogar uma bolinha aqui hein, ó, faz sabão O exército tá lá invadindo a Colômbia lá ó La Colombita Tá mano, o que que eu vou fazer com esse dinheiro cara? Tô pensando em me esconder em algum lugar E os cara que me achar primeiro leva esse dinheiro vai Vou fazer isso, só que tem que ser lá na praça né, vai ficar melhor né Então vou achar um local top ali na praça E o cara que me achar primeiro ganha tá ligado? Lógico que eu não vou ficar perto do meu carro né Meu carro vai ser um bait, eu vou deixar em um lugar, os cara vai achar que eu tô ali Mas eu não tô, eu tô em outro lugar Tem que ser um lugar que eu tenha visão das pessoas também né Se não ficar parado lá vocês vão ver nada os cara me procurando Então vamos lá na cidade achar um local pra ficar Aquele que achar ganha 140k mano Não sei se vai dar certo Então vamos tentar Eu vou anunciar no chat Pra quem me achar ganha esse dinheiro, pá, e acabou Poderia fazer um evento mais organizado, tem como Aí tem que chamar um organizador de evento, pá, pá Aí eu não quero Pra demorar muito, eu quero fazer agora Então Qualquer coisa a gente faz um mais pra frente Um evento desse mais organizado Mano, olha isso aqui véi Tá, vamos pra acelerar cara Pra acelerar não, pra frear Vamos descer aqui Vamos lá na cidade Por aqui Já é perto da cidade né A gente já pode dar uma olhada por aqui Mas é bom lá no centro Eu tô até pensando no lugar aqui Tem que ser muito alto né Muito alto não, mais ou menos né Pra gente poder ter visão E eu não posso ficar andando com esse carro aqui Que eles vão saber Deixa eu ver Aqui tem algum lugar bom E atrás não Ele é muito visível Ficar alto Agora vou deixar meu carro Vou deixar ele parado Estou voando no estacionamento aqui Tem E não é estacionamento não né É assim, é assim Tem parquimetro aqui Parquimetro, sei lá como é que chama Vou dar um save O carro não quer salvar mano Por quê? Vou tentar achar um localzinho aqui Num alto cara Que vem pra gente ver Mas não pode ser também um lugar tão difícil né Então os caras nunca vão me achar véi Aqui Tem um lugar assim pra gente subir Não tem lugar pra subir aqui Tem como subir essa árvore de natal né Tem como Tem como Ó aqui embaixo tem um lugarzinho Uma pessoa vai olhar Vai ser muito rápido A moita ali brincando A moita ali brincando com a sirene Tem um lugarzinho maneirinho também Essa moita aqui ó Moita aqui é boa hein Eu vou fazer valendo Quarenta e nove mil véi Quarenta mil Quarenta mil Quem me achar ganha quarenta mil Só pra ver como é que vai ficar o evento primeiro hein Eu vou anunciar mano Calma aí Calma aí Calma aí Meu carro tá bem ali né Eles vão ligar meu carro a mim véi Não dá nada não Vamos só fazer um evento de teste Agachei Agora eu fiquei escondido hein Agachei aqui mano Quero ver quem vai me achar Quem me achar primeiro na praça Vai ganhar quarenta Nossa eu não sei lugar errado Mas tá valendo Ih rapaz Tô vendo um carro ali já hein Tô vendo um carro ali Tô vendo um carro ali Olha lá Tem um cara lá Tem um cara lá Eita porra Esse cara tá procurando já mano Fica quieto Fica quieto Fica quieto Esse chapéuzinho me ferrou mano Esse cara ao invés de ficar agachado pra sempre Ele fica levantando sozinho mano Olha meu carro lá atrás lá ó Eu deixei esse efeito que eu gostei cara Ele foca mais aqui perto de mim Aí deixa lá atrás embaçado Fica melhor na edição Olha tem um cara ali procurando Olha lá ó Tem um cara ali ó Tá meio embaçado pra vocês Vai ter um cara ali ó Ele tá procurando Tem mais? Tem mais? Olha ele tá perto Ele tá perto hein Para de balançar Caramba Eu não vou dar dica não Tá muito fácil velho Nossa achei que era um cara aqui ó Tem outro lá Pegando também Olha deu uma mexidinha aqui Top hein Olha que parece uma bola de neve mano Que tem aqui dentro Olha só Uma bola de neve isso Olha ali tem outra ali ó Já que aqui tá branca é diferente ó Tem outro lá correndo no carro Eu vou mandar mensagem Deixa meu carro aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Por que ver binóculo? Por que ver binóculo? Cancela Cadê? 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 Nossa o cara passou pertinho Não viu Não viu Não viu Ah Meu Deus Eu apertei Y de novo Para jogar o binóculo Para porra Passou dois por mim Os caras ficam doidos Agora eles vão passar Todos os lugares que eles passaram Dá uma risadinha passou dois caras aqui velho passou dois caras aqui não viu velho quem que é você moço fala comigo eu sei papai noel papai noel vai te dar um presente o papai noel obrigado fica fica aí na praça aí que vai ter mais vai que demora para aparecer aí mano chegou para você agora chegou aí para o seu dinheiro chegou chegou boa vai ter mais vai ter mais valor vai aumentar em valor aumentar aí o papai não tem nenhum sanduíche aí para mim não mano tem que pegar aqui no saco tô cheio e não dá fome aí não né a presente fica dentro do saco né mano vai lá na praça lá até mais e aí monstro e academia aqui agora mano que boa vai lá na praça lá vão na praça lá e aí agora agora vai ser valendo 100.000 hein vai ser valendo 100.000 eles vão querer o papai noel eu acho que eu conheço você pelo seu carro aqui comigo aqui rapidinho mano agora vai ser valendo 100.000 vai ser valendo 100.000 espera aí fica aqui o papai noel vem cá vem cá fica aí fica aí não pode vir atrás não fica aí não aquele corvete verde ali é o teu é o corvete é meu eu vou marcar um lugar para tu ali é mocadão menor quem achar ali o cara é bom mas esse corvete aí mano não entendi o meu tava lá do outro lado porque que esse carro tá aqui mano o pinguim que eu vou marcar no teu gps eu peguei três pra cá o louco cuidado aí cuidado aí fica aqui fica aqui que eu vou me esconder mano deixa quieto eu vou me esconder ó Samu ou por aqui mesmo é só é só na praça é então eu na redor da praça mano é mas pode fora da praça ou só dentro da praça pode ir no arredor da praça no arredor e fica aqui fica aqui tem que ficar aqui já é mano fala para os cara voltar pô fala para os cara voltar ninguém Vai pra praça Eu tô olhando vocês dois Não vai valer vocês dois não Volta pra praça Pra participar se quiser Tem que ficar lá na praça Pra participar Pra participar pra ganhar 100k Tem que ficar lá na praça Quando eu falar já pode me procurar Beleza Beleza Agora a gente vai se livrar desse dinheiro Agora a gente tem que se esconder Aqueles caras ali Tô ligado que eles tão me olhando Eu tenho que achar um local aqui Vou dar uma volta do caramba Mas eu vou me esconder bem Calma Ó É pra ficar lá no centro Por lá carai Senão não vai valer não Se me achar O pessoal tá correndo já velho Não, não Eu falei que eu ia avisar mano Tenho certeza que tem um filho da puta me olhando Esse que é foda agora Tá valendo 100k né mano Carai 100k é tenso hein tio Vou achar um louco aqui Do longe alguém tá me fitando que eu tô ligado O cara vendo a minha direção certinho Eu vou saber Pronto Quem me achar ganha mano Tô no lugar fácil aqui hein Porra Pise pise Cara me achar primeiro leva Se eles achar agora mano Mas é valendo 100k né tio 100k é 100k mano Meu Deus do céu Se esse cara de vermelho passar Me acha Porque eu não reparei que vai passar os carros aqui Nem vai me ver O lugar que eu posso ficar É aqui ó Vou esperar um tempinho Pra poder dar dica pros caras né Porque senão os caras vão ficar lá o dia inteiro tio Mas por que você tá dando 100k mano Eu não vi um vídeo anterior O cara do nada Do nada me deu 150 mil Então Eu já dei uns 44 mil né E agora eu vou dar mais 100 Vamos distribuir Talvez pro natal eu faça um mais top ainda Vou inventar isso aqui pros caras Tá vamos dar uma dica hein Os caras nunca vão achar Dica Ah a dica mais fácil do mundo Eu dei uma dica de um cifrão Ou eles vão no banco principal Ou eles vão nessa parte aqui ó Bem aqui Então se eles entrarem na ruazinha Pá Cai em mim certinho Agora vai deles Hum Tem um carro ali hein Passou um carro ali Passou um carro ali Eu não falei na regra se pode ou não Carro O cara que usa o que ele quiser mano Tem que me achar a primeira Hum Hum Nossa o cara virou ali Hum Achou Achou Será que viu Acho que viu né Achou Oh O que é o cara que eu tenho Meu Que isso mano E aí Que que é Achei Pô Ganhou Só um segundo Ué Tá vendo que Se você é você mesmo Acho que é você mesmo Vou te passar o dinheiro aqui Calma, eu vou te mandar print Calma, eu vou te passar o dinheiro Boa cidade, deixa eu passar o dinheiro pro cara Esse cara é chato pra cá Aê, parabéns, agora é 100 mil Fácil demais Vai fazer o que com esse dinheiro aí Valeu Vai fazer o que com esse dinheiro aí agora Ah, vou comprar meu carro Meu 370 Boa, boa Vou falar pros caras onde eu tava Ixi, olha o exército ali Olha o exército ali Quebrou Os caras estão aí preparados Bom dia, bom dia, bom dia O cara nem fala Tá louco Opa, guerreiro Bom, consegui me livrar lá dos 150k De boa É o que? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo tá, mano Só um segundinho Ou qualquer coisa a gente vai terminar o vídeo por aqui A dica do Samoa lá Aê, eu peguei na promoção, mano Peguei na promoção esse carro aqui Eu quero essa promoção aí também, mano Eu faço pra você, mano 3 milhões é seu Porra, tô com nem 30 mil Aí ferrou, mano Se você tivesse me achado aí um tempinho atrás Você ia ganhar 100k O cara acabou de ganhar, mano Porra, aí é foda Não é dessa Valeu aí Falou Falou, falou, gordão Falou, falou Cara, tô tudo com frio Vai de botar blusa de frio, mano Não sei se é, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu não sei se vídeo ficou grande Eu curto Então deixa o like Compartilha Valeu, falou E fui Pode crer, mano Aí, gordão Foi você que tampou na porrada Com o outro ali na praça Ali, ó Não, fui não Não, pô O cara aqui Vou até chamar aqui o meu porco Que eu vou Que eu vou matar no Natal Tá ligado Pra comer sozinho Ô, louco, mano Esse porcão aí, tio Caralho Mas você não tá querendo perder peso? Você já tá Já tá engordando o porcão Pra comer, velho É, mano O Natal já tá chegando, tá ligado? Pode crer, mano Pode crer, mano Tá explicando só com um tiro Vai ter que ter cuidado, mano Colesterol, pô Você não tá querendo correr Botar roupinha de Papai Noel, mano É, sendo que, né Uma época cinzinha do ano Assim, pode Mas esse porco seu Vai morrer congelado, mano Não, não Ele é Tem muita gordura nele Tá ligado Ele não aguenta muito Então por que você tá com frio, mano? Não, é que o gordão assim Só cruza os braços Porque o gordão é bom sal Tá ligado? Ah, pode crer Pode crer Faz sentido Deixa eu até olhar um bagulho aqui Porque quando fica frio, né Aquele bagulho nosso Que é homem Fica meio pequenininho É, fica Fica do tamanzinho Peraí, deixa eu procurar aqui Deixa eu procurar aqui É, fica aqui na alma Tá escondido, mano Tá escondido aí, mano Cuidado aí Valeu aí E aí, Felipe Papai Noel, vê se você conhece essa caminhonete aqui, ó Foi o senhor que me deu Papai Noel? Amante o picão, eu não achei não Que eu que te dei, mano É, que Papai Noel? Não te dei isso não, tio Agora sim, só aí, filha Opa Ih, véi Esse porcão aí vai virar pururuca quando? Ah, no Natal assim Uns dois dias antes O gordão já vai matar ele Pra preparar Pode crer, mano E o sangue dele vai fazer o que? Ah, o sangue dele nós joga fora, né Tá doido, mano Tem que fazer suspiro, mano É, maluca, velho Ah, suspiro eu não gosto não, suspiro eu não gosto não Que isso, mano Caraca, mas nós gosta Ó, então meter o sangue do porcão assim como? Nas coxinhas Porque as coxinhas aí da felicidade tá muito fraca, tá ligado? Pode crer, mete na coxinha dele lá também que... Pô, mas chama nós aí, mano Que eu quero comer um porco, mano De modo que tem um porco eu não como um porco Filho, isso aqui vai ser só a entrada do gordão aqui, carol Tá tirando Pode crer, tio A coisa aí é chamar nós pra gente comer um porquinho aí Comer esse porquinho aqui Já é, já é, já é Tem nome? Tem nome? Rodolfo Não, tô falando do porco Então, Rodolfo 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 Vai cá, Rodolfo Ei, Rodolfo Ei, Rodolfo Não gostou de mim não, mano É, porque Eu tava dando muito comer a ele Só gosta de mim Só gosta de ele tentar comer pra ele Que não o gordão Ah, pode crer Só gosta de ele tentar comer pra ele Tranquilo Só coca Coca e sanduíche Pizza Só coquinha, né? De boa É Passa o papo O porco aí tá meio estranho, hein? Tá meio paradão Ah, não tem nada pra ele comer, mano Só tem neve Ah, caralho O cem agora O gordão aqui só anda com comida dentro do carro aqui, ó Pra compor o gordão comer Pode crer, mano Ah, é o carrinho do gordão, rapaz Rapaz, poste, mano Colocar um frigobar aqui atrás Tá ligado? Sendo que não coube Colocar um frigobarzinho aqui atrás, ó Sendo que aqui atrás é o motor Pode crer É o motorzão aí atrás É lá na frente, puta madre Beleza, mano Um abraço pra vocês aí Eu vou lá dormir, velho Falou pro cê Já é, já é, já é Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo Vem cá, Rodolfo Rodolfo Rodolfo, Rodolfo Rodolfo, Rodolfo 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 I wonder what went wrong Rodolfo